Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! O vídeo de hoje é... Começou a competição, TikTokers vs Família Loures. E o primeiro vídeo é... Descubra o famoso pela parte do corpo, TikTok vs Família Loures. Vem pra cá, TikTokers! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Ela já tá louca... Qual que eu grito de vocês? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Segunda terceira Parabéns ackeou. Ela é legal... Segunda Terça Malfället Venha! Volta A propônia Qual que é o brief? E família Lourdes! Família Lourdes! Deixa eu ver o seu ex. Deixa eu ver o seu ex. Gente, eu sei quem está chegando aqui, mas dá uma oportunidade pra gente. Deixa eu ver que a gente é legal, tá? Olha aí, comenta se você é Team Tiktokers ou Team Família Luz. Vai funcionar da seguinte forma. Cada hora vai mostrar uma parte do corpo pra uma equipe. Então, mostrou pra gente, pra vocês responderem, não. Deixa eu mostrar uma parte do nosso corpo? Não! Eu vou mostrar uma peitinha. A produção separou alguns famosos ali e cortou a foto pra mostrar uma parte. Por exemplo, nariz. Aí a gente tem que chegar numa conclusão e chutar um nome de quem. Se a gente acertar ponto pra gente. Então, não adianta virou Juliette, Neymar! Não, chega na conclusão ali, dois minutinhos, cada grupo tem pra pensar, fala um nome. Fechou? Combinado. Então, vamos ver aqui como é essa parte ímpar. No caso de você. Ah, pá! Ai, sué! Nossa! Esse parou, esse parou. Esse parou, esse parou. Esse parou, esse parou. Não, vamos de novo, vamos de novo. A gente, Camila. A gente, Camila. Ah não, por favor, eu sou meio lera. Nossa! Vai, só mais uma. Dá uma chave pra louvar. A Camila botou dois, amor. Eu mandou dois, botou dois. Aham. Vai, vai. De olho fechado, gente. E já! Aê! De olho fechado. De olho fechado, gente. E já! Aê! Eu tô falando por ela também. Eu tô falando por ela também. Não, eu tô falando por ela também. Então, fechou. Então a gente começa. Produção pode virar a primeira parte do cu. Ah! Eita! Ah, já sei, gente! Já sei! Já sei, já sei, já sei. Não é? Não é? Não é? Então... Ó! Eu, a gente vai chutar um, dois, três... Winner São Luiz! Aê! Aê! A gente vai entrar na cidade e vira esse rabinão! Aê! 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 Ponto pra gente. Imagem deles. Pô, acho que é uma ideia de falhar. Que é bebê! Que que é isso? Essa é a gente? É uma barriga! É uma barriga feminina! A menina, eu sei quem é. Nossa, que difícil. Já sabe? Ai, que difícil. Será que é ela mesmo? Eu acho que é. 1, 2, 3 e... Já acabou! Atenção! Cadê a DC? Cadê a DC? Cadê a DC? Segunda rodada, nossa foto. Mostra. Ai, não sei, não sei. O produto fez, será? Tá muito difícil essa. Maraca, tá muito fácil essa. Mas, tava difícil. Por quê? Porque parece que é uma foto antiga, não parece? Parece outra pessoa também. Agora! Ana Mariana? É... Xuxa, Meneghella? Não. Não, não. 2, 6 e... Chique! Parece a Gretchen. Aê! 2 a 1. Segunda rodada deles, mostra... Que isso, gente? Nossa! Oxe, uma perna! Oxe, uma perna! Pera! Eu acho que eu saberia quem chutar, mas não sei se... Essa pessoa também sabe chutar! É uma perna, né? É uma perna, né? Não, ai dificultou. Eu sempre botou o nariz pra ele. Cuidado pra ele ficar falando, gente. Gente, cuidado pra vocês não ficarem falando. Eu acho que é uma perna. 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 Pode ser gringo, produção? Pode, pode ser gringo. Mas acho que parece ser uma pessoa que não é tão alta. É uma perna. Essa foi uma dica boa. Agora é uma perna. É uma perna. É engraçado, né? Deixa eu dar um zoom nessa mão aí. Eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. Gente, eu acho que eu saberia quem chutar. Dois minutos que vocês têm, hein? Dois minutos que vocês têm, hein? Gente, pera. E o relógio tá girando, tá girando. Tá girando, tá girando, tá girando. Você aí, perdendo tempo. Não é cantora, não? Cheguei primeiro em vídeo. Eu não sei quem é. Já sei quem é. Já sei. Não sei quem é, não faço nem ideia, cara. Pode ser uma TikTok incrível. Não sei quem é. Não sei quem é. Não sei quem é. Chuta aí, a gente vai perder o meu pé. É difícil. É que às vezes vai botar um nariz pra eles também. É. É. Acho que a gente tem que ser no mesmo nível. É, pra vocês. Ninguém manda vocês quiserem mandar a gente começar. Era uma verdade. Ela tem escolhido. Como é que eu falei? Como é que eu falei? Não, pode falar. A gente não sabe. Ah, eu não sei. Chuta, vai chuta. Tá tudo em você. Júlia Dantas. Eu falaria Vanessa Lopes. Eu acho que não é. Calma, calma, calma. Deixa eu chutar uma pessoa. Não, mas a gente chutou, menina. Vai, vai. Júlia Dantas é gente. Não, nunca ninguém falou nada. Não, calma aí. Charlie. Nossa. Eu falei. Eu já falei. Uma das TikToks lá. Eu já falei. Ninguém botou fé. Porque ninguém botou fé em mim. Tchau. 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 Gente, velho. A gente não vai roubar o negócio deles. O nosso é melhor. Hip hip. Hurra. 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 Terceira rodada pra gente. Hip hip. Calma. Então. Quem? Você falou? Não, 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 não. Gente, escuta. Calma. Você tá de sacanagem? Calma. Isso é isso. Não, não. Você acha que eu não achei? Não. Não, não é. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Se eu errar, eu vou estar triste porque eu olhei nesse mundo. Eu também. Mas o cabelo dele é realmente pega e passar pelo cabelo. Não. Não, não. É ele, gente. É ele. O do mundo tá falando em Hinaldi. Eu não acho que não é. Eu acho que é o mundo. Gente. Não, mas é ele. Ó, vamos lá. A gente tá com vários nomes aqui, como Hinaldi, 12 vlogs, mas o nosso chute vai ser Luan Santana. Luan Santana. Aê! Eu não sei nem quem tá acontecendo hoje, né? Eu não sei nem quem tá acontecendo hoje, né? Não. Eu não tô gostando dessa não, hein? Não tô gostando. Bom, pronto pra gente. Aê! Terceira rodada deles. Vai. Ah, fácil. Nossa, muito fácil. Tá fácil, gente. É. Tá muito fácil. É, é. Eu não sei quem é. É, por... Fala logo. Como é que você sabe isso? Quem é que você tá falando? Não sei. Não, 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 é o Ujo, é o Cristiano. Mas sou eu, Guido, Cori. Eu não tenho certeza. Então fala aí. Fala aí, Guido. Eu acho que é. A gente acha que é o Gui Araújo. É o Leap. Vira, deixa eu ver. É o Leap. É o Leap! É o Leap! Arrasaram! Eu errei. O homem é quente que era o Leap, e era aquela foto afaroca que ele tava deitado? Aham. E tava deitado hoje. E aí eu joguei um vídeo de gavitube, e eu fui louca. E aí eu juro no Leap. E aí o Leap da Moura. E aí o Leap da Moura? E aí a Suan Jair, os homens aí, sabe o que fez? Uns quadros, ein? Faz um música, e aí pegar o Gavitube e o Leap também. E você pegando o Leap? Dá para ver, 3 á 2. 3 a 2 Dá pra vocês virarem, cara Não desanima não, viu pessoal? Desanima não, maturidade pra você ver Ah, vai mostrar como você vai Quanto ela daria pra gente? Lá Eita, bebês Não é o meu amor É o João Não é, porque ele vai fazer isso Eu sou muito fã dele Eu sou muito fã dele, Alvade E eu sou a minha época, ele não é Eu acho que seja também, eu acho que seja Essa barriga é brasileira Essa barriga é brasileira Essa barriga é brasileira Pode ser o Ricardo Mas a barriga Eu acho que eu sou Eu não lembro nada A barriga é bem O que você gosta? O que você gosta? Igual o João Não, não, não O que você acha? Não, não, não Não que eu saiba da barriga de quem eu tô falando Nós temos Igor Jusson Igor Jusson Um, dois, três Um, dois, três Qual que vocês querem? O Igor Jusson não é Eu acho Não, é o Igor Jusson? Não, não é Nem o João Eu acho que é o Ricardo Jusson Eu acho que é o Ricardo Jusson Eu acho que é o Ricardo Jusson É o Naldinho É o Naldinho? É o Naldinho É o Naldinho Vale o Ricardo? É o Naldinho Pode ser que vocês empatem agora Então concentrem Devagar e sempre Próxima imagem deles Próxima Ah, esse aqui que é Muito próximo Não, fala Todo mundo combinou já Calma aí que eu já Eu lembro desse sorrisinho Todo mundo combinou já Um, dois, três e É, Thierry Thierry Não, erraram Éeeee! Vai mostrar a frente para mim E o Naldinho Você é maravilhoso Caraca, de cara Você tá coefficient De pagar o Naldinho Ele dançou com o N Eu muito fã Foi verdade O Tapioai dançou com o N Um nem nada Empatadíssimo Continua a competição Nossa imagem Quinta rodada Quinta rodada e Ah Ah, Regina 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 Ê Vamo O que é o seu? O que é o seu? O que é o seu? Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Mais um hip pros perdedores. Hip hip, hurra! Ufa! Quinta rodada deles! Agora é o mi, quer ver meu? Ai, eu não sei não. Ai, esse vídeo é roubando. Tá na cara que é o namorado da vida. Poxa, agora eu não sei, agora eu tô na dúvida, mas eu boto, eu boto. E era o João, o João do Rio de Janeiro, lembra também? Não, eu acho que é verdade. 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 Quem? Você vai ganhar seu domingo? Ah, eu acho que é verdade, ninguém sabe mesmo, ninguém sabe. Calma, calma, vamos pensar mais um pouquinho. Tem tempo, não é verdade. Nem mais. Ué, você está de sacanagem, mas é muito bom. Tá na onde, amigo? Botar um pelo na cara. Eles estão escolhendo. Você pode passar a foto inteira só pra gente... Então já, vai, gente. Vai ele, então. Eu acho que esse queixinho não é dele. Quem fala? Carlinhos Maia, que eles falaram e... Acertaram. Carlinhos Maia, que eles falaram e... 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 Carlinhos Maia, que eles falaram? Ó, empatadíssimo. 4x4. Vamos pra sexta rodada. São 10 rodadas pra cada um e a partir da sexta rodada só tem 1 minuto pra pensar no nome. Fechou? Fechou. Vamos lá, então. Sexta rodada, manda pra gente. Ixi. Aí tem o pegadozinho, que é nacional, que não é nacional também. Galera, é casada, né? Eu não quero ver, eu não quero ver. É a direita, é a direita. É a direita, é a direita, tá? Gente, tá parecendo gringa, não tá? Porque olha esse copo, esse copo é brasileiro, não é? E a Selena, uma vibe muito gringa mesmo. Gente, é... Como é que chama aquela tiktoker, aquela tiktoker que parece a Vivi Candelé, a Loura? É a... Adson. Será que dá? Será que tá parecendo gringa? Será que é brasileiro? Não, gente, a gente tá viajando. Caraca! Será que ele é brasileiro? Não, gente, a gente tá viajando. Esse copo, que copo que é assim? É, gente, pode ser alguém viajando pra fora, né? Aqui, aqui, pode ser... Cinco segundos. Porque a... Eu acho que ela tem vantagem na mão. É verdade. Cinco segundos, gente, vamos! Ai, eu acho que... Caile, Caile, Caile! Vamos chutar, então, Rafa Únkiva. Ai! Rafa Únkiva. Que merda! A gente tá morrada! A gente tá morrada! A gente tá morrada! A gente tá morrada! A gente tá morrada aqui, e se eu, que eu tinha cá, mano... Aí a gente tem a previção! A gente tá morrada! Vocês podem virar agora! A gente vai virar agora! Agora é a hora pra virar! Ei! Para de querer mandar coisa difícil! A gente vai virar! A gente vai virar a pupila do olho! É, ele falou disso! Pode, pode, pode! Vai, Isa! Não, não, não! Tem nem fogo! Ei! 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 Eu acho que é seis fotos, gente! Ah! Ah! 2,5! 2,5! Ah! 5,4! 5-4, é isso? 5-4, sétima rodada, manda, produção. Ah, gente, eu acho que Léo Santana. Não, não. Será? Você não acha que não? O braço tá no pump, o braço tá no pump. Não, o Gustavo Lima, o Gustavo Lima usa muita floral assim, não. Léo Santana. Léo Santana. Pera aí, pera aí, pera aí. Dá um último aqui no cabelo. Esses músculos é dele. Léo Santana, gente. 1, 2, 3 e Léo Santana. Léo Santana. Estavam ali, eu falei, eu falei. Olha só, é a população. Errou. É, a gente nos esperando. Vem me desfilar dentro! Ah, mas a gente me deixou a visual e a blusa floral nessa foto, tá? Eu deixei. Eu deixei aqui nesse comentário, eu não conheço. Traz. Não, mas eu quero a blusa floral, vai. Traz, atenção aqui. Atenção, família. Tipo, cálculos. Também assistindo. É, a blusa floral. Aê! Aí, aí, vocês só tem que falar de bélgica. Na classe. Agora é uma trade. Êêêêêê! Vamos, está perdida! Chega! Chega, pelo amor de Deus... Agora, a Júlia soltou todo o meu sentimento, ela chega, pelo amor de Deus! Quem vai parar? Ó, seis, quatro, me daram bonito. Obrigada. Mas, nada está perdido pra gente. Oitava rodada! O amigo não veio matar em uma turquinha. São dez. Oitava. Casemiro! Casemiro! Não pode falar! Errou! Não pode parar! A gente falou Casemiro, vai! Nossa, tá vendo? Eles falaram que não podia chutar no início do vídeo! Vai! 6-5, rodada deles! Muito fã, muito fã! De que esse braço? É quem é, gente? Pula na lagoa! É lá, essa blusa da Prada! Eu vi hoje o bicho dele! Quem é? Quem é? É o amigo dele! Pode montar! Ele tá de óculos com um bucketzinho! Vai, tira! É o amigo íntimo do Gabriel! Vai! Vem outra rodada! Ah! É! 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 50 casca eu fiz! É! 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 Matou ele! Agora é a nona rodada ou a última já? A última! Nona rodada! Mas você já ganhava! 7 a 5! 7 a 5! Que triste! Solta! Porque chora-se! Não dá pra empatar ainda! É! É! Tá 7 a 5! Se a gente ganhar essa não dá pra empatar! Vai! É eles agora ou nós? Fácil! Fácil! 3 não dá pra empatar! 7 a 5! É o meu! É o meu diêmio de Pauli! É meio cabeça branca! Ah! Verdade! Pode! thểria! A Lingyar! É! Agora vocês ganharem mesmo! É nossa rodada! eu sei quem é também é a do que participou do bbb aquela eu não acho que seja vtube eu acho que é a gente já erram então não sabemos mostra que é a gente entrega agora sim a última agora é a última vamos ver se vocês vão acertar mas eu não vou dar uma vez a 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